Irmão Andressa, é uma pergunta importante, apesar que eu já expliquei algumas vezes, mas é uma coisa que sempre é bom falar, principalmente hoje em dia, que nós estamos com o índice, um percentual de suicídio muito elevado, inclusive há campanhas voltadas para prevenir, para evitar isso, é um tema extremamente atual, é sempre bom falar sobre isso, então inicialmente é preciso entender o que acontece espiritualmente com o suicídio, então resumindo, todos nós temos estabelecido o dia de nossa chegada e o dia da nossa partida desse mundo, o nascimento e a morte são estabelecidos e ao praticar o suicídio a pessoa quebra, esse ciclo é o livre-arbítrio dela sim, qualquer um de vocês pode fazer, se quiser ninguém vai impedir, ninguém vai agir, é a vontade de cada um, mas é importante saber que essa pessoa vai permanecer em sofrimento imenso no mundo espiritual, num plano voltado para isso, até que se cumpra o tempo que ela tinha que viver aqui nesse mundo, então muitas pessoas acham que se matando é a solução para parar de sofrer, não é não. A pessoa não tem noção do que é o sofrimento no mundo espiritual, é, para vocês terem uma ideia, aquela cena final da morte, aquilo fica passando milhares de vezes na pessoa, a pessoa sente a dor, sente a angústia, sente tudo como se estivesse acontecendo naquela hora, isso é só uma coisa que acontece, a pessoa fica vivenciando aquele momento o tempo todo, é uma aprovação duríssima, é um castigo duríssimo que a pessoa passa, e nem satã livra a pessoa disso, então não se iluda achando que vai encontrar com o satã mais cedo, não vai não, se bobear nem depois que sair desse período, vai estar com ele mais, porque isso é fraqueza, isso é um ato de fraqueza, quando a gente fala que é um ato de coragem a pessoa que suicida, não é não, é fraqueza, é covardia, desespero, cego, qualquer coisa, menos coragem, e satã não dá lugar para fracos, para quem não tem fé, não tem confiança nele, em seu reino, então minha irmã, é o pior caminho, e complementando o que eu disse, não tenham dúvida, quando o medo, a fraqueza, a dúvida, entram no coração de uma pessoa, é porque a fé já saiu, porque onde existe fé, não entra fraqueza, não entra dúvida, não entra falta de confiança, não entra nada de ruim, a fé tem o dom de blindar o nosso coração, o nosso espírito, impedindo que essas coisas atuem sobre nós, esses pensamentos ruins, então o que acontece, a pessoa na falta de fé, na dúvida, na fraqueza, vem o pensamento ruim, pensamento negativo, de morte, de suicídio, e a pessoa, ao invés de alimentar a sua fé, ela alimenta o pensamento negativo, ela estimula o pensamento negativo, aí meus irmãos, um abraço, aí as forças contrárias, os remônios inferiores, todo negativo do universo se volta contra ela, porque para eles, é vantagem, não é? é menos um, menos um aqui, mais um lá para eles, aí a pessoa faz mesmo.